e no vídeo de hoje meus amores né tava arrumando algumas algumas compras organizando aí aquele vídeo né já já foi já fez só para vocês verem como foi as compras aqui já tem organizado um pouco mais já é fim né final de mês então já tá tudo desorganizado de novo ali ainda sobrou aqui tem massa né nunca mais fiz bolo mas vou fazer né aqui ó é pirulito pipoca tem mais coisa aqui também milho pão né e é isso aí vou mostrar né também aqui né o aí feijão de um sardo tem aqueles arroz tem macarrão tem açúcar tem café tem macarrão ali também né tem xerém porque xerém eu gosto de comprar dele ó eu gosto muito xerém né ó aí tem ainda fuba ali tem café eu tenho açúcar milho alho ali tem xerém né e lá atrás tem alguns miújo eu acho que tem meus amores não sei mas é isso aí meus amores até o nosso próximo vídeo beijos o daqui também é muito boa e é isso boa noite né porque aqui já é noite e bom dia né e boa tarde para quem vai ver a tarde né que é amanhã mas agora aqui é noite meus amores no vídeo de hoje né que fazer umas comprinhas eu saí para comprar bocas coisas mas acabei comprando além do que vivi meus amores mas é a precisão né ó aí adorei ó tamanho dessa peira ó que lindo é para mim ter trazido mais mas se eu tivesse trazido mais tinha dado mais caro né ó essas três foi 5 reais meus amores ó se tivesse pegado vamos supor mais dessas pequenininha não tinha dado é porque é no quilo né aí essa daqui foi a que pesou mais mas olha que pera linda ó né bem bonita e aqui tem tomate né aqui tem maçã ó comprei bastante maçã também né comprei um saco de laranja vocês sabem que eu adoro né aqui tem batata né não comprei esse bolo porque ainda tinha mas era para mim ter comprado né então o vídeo vai ser esse vou coisar aqui a câmera para vocês ver as outras coisas mas mas não trouxe né mas era para mim ter trazido é porque as vezes a gente compra né e a gente quando vai ver já tem comprado poucas mas essa vai dar um absurdo só por conta do tamanho então né quanto mais você pegar menor é melhor então meus amores é isso mas é isso deixa o like se inscreve né ativa o sininho em todos para não perder nenhum vídeo para quando postar você sempre está aí para receber meus amores né e é isso é sobre isso né vou guardar aqui e finalizar